Olha, ontem foi feita a higienização do terminal urbano aqui de Maringá. Fazia tempo que não estava fazendo já a desinfecção aqui em locais públicos, né? Eu acho que foi uma doação do pessoal da Sanepar e eles desinfectaram vários pontos. Ontem de manhã foi ali perto do Willi Davis e à noite foi no terminal. Isso, vem comigo. A nossa equipe acompanhou. A limpeza no terminal rodoviário de Maringá começou por volta das nove da noite, debaixo de chuva mesmo. Os agentes usaram hipoclorito de sódio para eliminar vírus das pistas, calçadas, bancos, paredes e até dos ônibus. Essa é a segunda detetização feita no terminal desde o início da pandemia. A primeira foi em março. O trabalho dessa vez é uma parceria com a Sanepar e não deve ser estendido para outros espaços. Por isso, a Secretaria de Saúde estuda novas formas de continuar a desinfectação das áreas públicas com maior fluxo de pessoas. A gente fez um ofício, né? E estamos com essa parceria com a Sanepar. Mas a Prefeitura também recebeu doação de um caminhão pipa. E aí nós estamos organizando com a Semusp a continuidade desse serviço via Prefeitura mesmo. Mas isso só lá para a semana que vem, né? Sim, ainda estamos organizando o processo, né? Treinando os funcionários, comprando os EPIs, para daí poder fazer a higienização de vários espaços. É importante que a desinfecção continue sendo feita como mais uma medida de prevenção à contaminação por coronavírus. Nós estamos ainda com um auge, né? Cada dia mais casos positivando. Então, a gente ainda vai fazer onde tem aglomeração de pessoas. Não são em todos os espaços, né? Não vamos sair lavando ruas, assim, aleatório. Mas o espaço da feira, que foi o que aconteceu ontem, né? No Illy Davis, aqui o terminal que tem bastante movimento de pessoas. São esses espaços. Não, nada. Se Inscreva-se. Se Inscreva-se.